Tchau, bem-vindo ao canal Itália com Ana Paula, você está no canal Itália com Ana Paula e hoje viemos socorrer uma pessoa que me escreveu perguntando assim, a Caterine disse assim, me escreveu lá no Insta, tá? No Instagram Itália com Ana Paula. Oi Ana, como se fala em italiano? Bem bom? Mal com U ou mal com L? E quando posso usar essas palavras em frases? Aí ela me escreveu no dia 31, eu não respondi, né? Aí hoje, ontem, Ana me responde, por favor, tenho prova para fazer a terça-feira no curso. Portanto, este vídeo, como eu acho que pode ser útil a muitas pessoas e não somente a Caterine, eu resolvi fazer este vídeo aqui, mas com tantos exemplos, porque não existe segredo com as palavras bem, bom, mal com U ou mal com L. Em italiano, bom é buono, mal com U que é o contrário de bom é cativo. Essas palavras buono e cativo podem ser modificadas, podem ser flexionadas em número e gênero. Então, pode ser, se for buono e cativo, estamos no masculino. Se for por feminino, pode ser, será buona e cativa. Se for no plural masculino, buone e cativo. E plural feminino, buone e cativo. No que diz respeito ao bem e ao mal com L, né? Que são os opostos, bem e mal com L, é bene, em italiano, é male. Então, só para ficar bem claro, bom e mal com U, como no português, no italiano também são adjetivos e os usos são mais ou menos, são similares, né? São mais ou menos como nós utilizamos no português. E bem e mal com L, né? Os opostos bem e mal são adverbios, adverbios de modo e por isso não são flexionados. Então, vamos aos exemplos que vocês vão entender bem como e quando utilizar aqui no italiano. Então, o primeiro exemplo com bom, o adjetivo bom. Emanuele se definisce honesto, gentile e buono. Emanuele, masculino, né? O nome masculino na Itália. Se autodefine, se define honesto, gentil e bom. Então, para vocês verem como pode ser flexionado se fosse no feminino. Emanuele se definisce honesta, genquile e buona, tá? Aí, aqui nós temos um outro exemplo com bom, buono. Eu faço um regalino per tenerla buona. Gente, se tenerla buona é uma expressão que se usa em italiano, não é, não significa que ela vai ser boa com esse presentinho que eu dei. Porque aqui significa assim, essa frase. Leofato moregalino significa que eu dei um presentinho para ela. Esse le significa, se refere ao sexo feminino, né? A ela. Então, eu dei um presentinho para ela para, ou com o objetivo de, tenerla buona significa para ela ficar quietinha, para ela... É como com criança, né? A criança tá chorando e aí você dá um pirulito para criança, para quê? Qual o objetivo? Per tenerla buona, tenerla buona, la bambina, ou tenerlo buono, il bambino. Significa para ficar calminho, para dar uma acalmada ali. Então, ah, me adeto com esta cosa, pertenerme buona, me disse isso somente para que eu ficasse quietinha, boazinha, digamos nesse sentido. Então, essa é uma expressão e um outro uso na língua italiana. Um outro exemplo que temos aqui é no sentido de sabores, né? Um prato pode ser muito bom, uma receita pode ser muito boa. Em italiano, é buono, buona. Então, la pasta al pesto é um primo, molto buono, é um primo piatto. Então, o macarrão ao pesto é um prato principal, il primo piatto, na Itália é o prato principal, é o macarrão, é o risotto, é a sopa, né? Então, é um primo molto buono. Um outro exemplo, gente, eu tô indo rapidinho porque nós temos um monte de exemplos e só para lembrá-los, essas frases podem ser baixadas gratuitamente com tradução no link que eu vou deixar aqui no box de informações, para você poder estudar numa outra ocasião. Esse buono pode ser aqui, olha, escute essa frase aqui, ó. O vinto um bônus pesa paria 20 euro. O vinto um bônus pesa paria 20 euro. Ganhei um vale compras, um vale compras, é um bônus pesa no valor de 20 euros. Então, buono, além de ser um adjetivo, além de servir como um adjetivo, ou seja, qualificar um substantivo, no caso aqui, ele tem outra função, né? Ele é, ele serve no sentido de vale, como um substantivo mesmo. Me adato um buono al mio compleanno. Significa que alguém me deu um vale para eu poder gastar em alguma loja no meu aniversário. Uma outra forma de utilizar a palavra buono, mas aí a função gramatical é outra, né? Agora um exemplo com bom e mau. Buono e cattivo. I bambini possano ricevere buoni o cattivi esempi. As crianças podem receber bons ou maus exemplos. Se fosse no singular aqui, como seria? I bambini possano ricevere buono o cattivo esempio. Tá? Uma outra frase com bom e mau. Helena há bom gosto, per quanto lhe guarda lindamente que endossa. Ou, Helena há um cattivo gosto, per quanto lhe guarda lindamente que endossa. Então, bom gosto ou mau gosto, se diz bom gosto ou cativo gosto. Nesse caso da frase, Helena, né? Helena, Helena, tem bom gosto no que diz respeito às roupas que veste. Ou, Helena tem mau gosto no que diz respeito às roupas que veste. Lindamente que endossa. Exemplo com mau, no sentido de cattivo, né? Alguma coisa... Olha aqui, il peixe aveva um cattivo odore, per questo non l'abbiamo cucinato. Cattivo odore, é um mau cheiro. É o contrario de buon odore. Como a palavra seguinte começa com vogal, então caiu ali, esse bom foi troncado, então caiu a vogal ou no final do buon odore. Não é buono odore, é buono odore. É assim, ó, gente, deixa eu escrever aqui. Buon odore. É o oposto de cattivo odore. Então, o peixe tinha um mau cheiro e por isso nós não o cozinhamos. Outro exemplo com mau, no sentido de cattivo, maldoso, é... Non essere vendicativo, finisci per diventare cattivo. Não seja vingativo, vendicativo, vingativo. Você vai acabar se tornando mau. Se fosse no feminino, seria... Non essere vendicativa, non seja vingativa, finisci per diventare cattiva. Você vai acabar se tornando má. Então, agora vamos começar com os exemplos de bem e mal. Bene ou male, mal com L. Bene ou male. A simples, aquele exemplo, provavelmente você já sabe, já conhece essa frase em italiano, né? Essa pergunta... Come stai? Como você está? Come stai? A resposta pode ser... Sto bene ou sto male. Ou então... Come vai o curso de italiano? Come vai o curso de italiano? Como está indo? Como vai o curso de italiano? Va bene ou va molto bene. Aqui nós temos a professora, a criança, né? A maestra, o bambino, dice così. Ai fatti compiti? Você fez a lição de casa? E o bambino, sim. E a maestra, dice... Ou dice... Molto bene. Bene ou molto bene é um outro. Exemplo, uma interjeição. Outro exemplo com bene e male. Numa mesma frase, bene e male. Dimmi soltanto se a história de este filme finisce bene ou male. Não fare spoiler. Dimmi soltanto se a história de este filme finisce bene ou male. Digami somente se a história deste filme termina bem ou mal. Não é semplice capire Não é semplice entender A tenu e linha Que divide o bem e o mal. Talvez eu não tenha me explicado bem. E aí alguém responde Infatti, que sei espegado male Realmente você se explicou mal. Espegar-se bene ou espegar-se male Depois bene Como uma sensação física mesmo. Te senti bene? Te vedo pálida. Sei pálida. Você se sente bem? Está se sentindo bem? Você está pálida. Lo sai bene? Que ti voglio bene? A famosa frase em italiano Que voglio bene Te quero bem Ao pé da letra. Então você sabe bem Sabere bene Você sabe bem Lo sai bene Você Por quê? Porque o verbo aqui está na segunda pessoa Lo sai Se você dissesse Lo sa Lo sa bene Significa que ele ou ela sabe bem Neste caso aqui eu estou falando com você Segunda pessoa Você sabe bem que eu te quero bem Uma outra com bene Que va bene La pasta al sugo Per pranzo Ou Que está bene A mesma coisa Você pode dizer Que va bene Ou que está bene O sentido é o mesmo Tá bom pra você? O macarrão com molho Al sugo O macarrão ao sugo Com molho vermelho Pro almoço Que chama a legueche em medza Va bene? Vou te ligar às dez e meia Que chama a legueche em medza Va bene Tá bom? E a resposta Va bene Ok Sim Tá bom Va bene Ah, este daqui eu coloquei Somente esse exemplo É como o exemplo do vale, né? Do bônus pesa Do bônus Esse daqui eu também coloquei Somente com uma curiosidade a mais Pra implementar aqui o vídeo Porque Enfim A gente está aqui pra isso, né? Esse bem listar Ou bem listar É uma expressão Que significa Pô, mereceu Ou bem feito Então Quando acontece alguma coisa com ela Feminino singular Se diz bem listar Se for bem listar Porque aqui neste exemplo Neste Nesta expressão Muda somente o pronome Então se for feminino singular É bem listar Se for masculino singular Ou plural Eles ou ele Então é bem listar Porque seria o listar bene Osta bene a lui Osta bene a loro Ou esse é o significado Que, como eu disse É um Mereceu Bem listar Né? Bem listar Segunda pessoa Você Ou tu Ou bem listar Veja bem a pronúncia Segunda pessoa É ti No caso Bem listar É a nós Noi Né? Bem listar Sabene a noi Bem feito pra nós Ou então nós merecemos Tipo Sei lá Uma criança Eu falo sempre de criança Uma criança Que cai Após a mãe Dizer que não tinha Que fazer aquilo Porque senão Ela ia cair e se machucar Né? Não fare com isto Que faimale Que faimale Você vai se machucar Aí a criança cai Vem chorando pra mãe Ai, cai A mãe fala Bem listar Tela vevo deto Então é bem feito Eu falei pra você Aqui Temos um outro exemplo Sona arrabiada Per ben altrimotiv Esse ben No caso aqui Troncado também Ele é Ele é um reforçativo Porque ele seria assim Né? Eu estou nervosa Por outros motivos Mas ben altrimotiv É algo assim É pra dizer que Não tem nada a ver Com aquilo Que você acha que é Motivo por eu estar nervosa Exemplo com Bene ou male Se eu me lembro bem O seu aniversário É O aniversário dele ou dela É dia 6 de setembro Poderia ser É a mesma coisa Aí vai de escolha pessoal Em falar uma frase Positiva ou negativa Se me recordo bene Lo stesso que Se não me recordo male Lo sai bene Que devo lavorare Você sabe bem Que eu tenho que trabalhar Me sento male Penso que me devo esdraiar É um pó Então de novo A sensação Né? Do corpo Né? Me sento male Eu me sinto mal Fisicamente Acho que eu tenho aqui Deitar um pouco Aqui male Gente male Pode se usar também Pra dizer que você está Com alguma dor Então você diz O male E indica A parte do corpo Que está doendo Então aqui Me fa male La testa Prendo na aspirina Estou com dor De cabeça Vou tomar uma aspirina Então Me fa male Me fa male Il gomito Me fa male Il braccio Me fa male Il dente Non far-me male Significa Non me machuque Isso pode ser Ou no sentido Literal No sentido físico Ou sentimental também Non far-me male Non far-me del male Tipo Sentimentos Non iludermi Non far-me del male Ah! Acabou Acabou Gente É isso Esses foram os exemplos Espero que tenha sido Útil pra você Caterine E útil pra você Que está assistindo Não se esqueça De se inscrever No canal Caso não seja inscrito Deixe o seu gostei Baixe essas frases aqui E é isso Nós nos vemos No próximo vídeo Um beijo grande Tchau Peraí Porque senão E termina com Sinto-me bem Me sento bem Sinto-me bem Tchau Tchau Tchau